O que foi? Betinha falou, o que foi? Gente, vocês não sabem, saudade da televisão, viu? Porque naquela época a gente conseguia gravar, porque nós estamos usando aqui um estabilizador que está desestabilizando tudo, já caiu o celular, já caiu a luz, já caiu a Mona, já caiu a Betinha, já arranquei os cabelos, então, saudade! Medina, 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 que isso? A like está assim, ó, Viva Medina! Gente, que maravilha! Gabriela Medina encantou o mundo! Que coisa maravilhosa! Olha, vocês já sabem, quer assistir o vídeo todo? Clica lá no link do Stories, não pergunte onde está, clica no link do Stories, vai lá no Stories, faz assim, e cai no YouTube. Bom, vamos começar. Então é o seguinte, gente, o mundo está daquele jeito, mas o Gabriel Medina deu pra gente um prazer, uma coisa maravilhosa, né? Que coisa fantástica de se admirar! A Betinha Bertozzi, a Brunei, a Yasmin, viu? Tá bonita! Bom, então, aí é o seguinte, gente, esse rapaz, ele não tirou 10, não levou 10, sabe por quê? Por quê, Betinha, que você acha? A Betinha falou inveja de alguém que votou, né? Porque um negócio desse, a gente não vai ver nos próximos dias, no próximo ano, na próxima década, quiçá no próximo século. Aí todo mundo, ah, é montagem, não tem nada de montagem, gente, foi um fotógrafo francês que fez esse momento apoteático do Gabriel Medina, que o mundo está aplaudindo de pé. Esse sim é o verdadeiro ouro do surf, né? É nosso orgulho. O Gabriel Medina, olha, estou encantada, viu? Bom, agora vamos fazer um giro pelas... Vamos começar pelo caos das Olimpíadas, depois nós vamos para o caos do mundo, e o caos das celebridades. A like aqui com o seu... O que você achou do Medina, o like? A like falou, I love, I love, I love. Bom, incrível, né? Incrível, Medina, incrível. Bom, gente, é o seguinte. Vamos começar falando das Olimpíadas. As Olimpíadas, vai ainda a história daquela cena, lá do quadro, do não sei o quê, que falaram que era a Santa Ceia, não é a Santa Ceia. E não é nem a última ceia. Isso é uma alusão de um quadro, de um holandês chamado L'Efestant de Dieu. A festa dos deuses, L'Efestant de Dieu. Agora, fato é que deu uma polêmica, seja a Santa Ceia, a última ceia, a primeira ceia, a ceia da Olimpíada, a ceia do vizinho, deu uma polêmica, muita gente se sentiu desrespeitada. Isso é um fato. Contra fato num argumento, entendeu? Por quê? Porque mesmo que seja L'Efestant de Dieu, L'Efestant do não sei quem, o que que acontece? Há uma clara alusão, inclusive, desde o trabalho de Da Vinci, àquele quadro da Santa Ceia, onde Cristo dividia ali com os apóstolos. Ou não? Ou tô errada? Tô. Tá bom, tô errada. Ok, então você escreve aqui. Tá errada, acabou. É tua opinião, essa é a minha, aquela da Mertinha, a Mona tá de olho e vamos seguindo a vida. Vamos? Vamos. Muita gente. Contrafato num argumento. A maioria das pessoas se sentiu ofendida ou achou de mau gosto. Eu não me senti ofendida, mas eu achei de mau gosto, sabe? Falta do que fazer. Vamos limpar o Rio Sena que dá mais certo. Aliás, a prova de triatlo foi cancelada. Por quê? Porque o Rio Sena, Betinha, não foi considerado próprio para os... A Betinha falou, mas a prefeita não se jogou lá? Será que ela queria contaminar todo mundo? A prefeita se jogou lá? Não tava limpo? Ei, like. Ela é que falou, I don't know, I don't like, I don't nada. Num lado é lá não. Bom, e aí, continuando nas Olimpíadas, é o seguinte. A Raíssa, né, disse que teve um comentário, aí todo mundo fala que ela não fez comentário nenhum, ela só falou que de Deus, né, que ela é cristã, só falou de Jesus. Aí dizem que sim, aí dizem que não, dizem que vai ter advertência, que não vai ter advertência. Ainda continuando no bafom da Ana Carolina lá, que foi expulsa, porque saiu com o namorado, papapá, papapá, aí ela disse que vai fazer revelações de uma denúncia séria. Olha, olha, você fundamenta e argumenta bem, porque é o seguinte, não vamos misturar Lé com Clé. De novo, eu tô falando isso. Acho muito feio uma pessoa que foi repreendida pela sua atitude de indisciplina, de não cumprimento das regras, de mau exemplo, etc, sair agora com uma outra história pra confundir a opinião pública. Não misture. Caso tenha havido algum fato relevante de assédio, etc, ou não, não vamos confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é você ter saído, outra coisa é o que aconteceu, tá bom? Ai, porque fizeram isso. Não é represália nada, você saiu, bonita. Então, não mistura as coisas. Não envergonhe as mulheres. Não tire o mérito de quem faz denúncias sérias. Porque é por isso que quem faz denúncia séria acaba caindo no descrédito. Bom, falando em acaba caindo no descrédito, gente, dá um bafão na Venezuela. Gente, isso não vai acabar bem, hein? Não vai, Betinha, a Betinha falou, o Maduro tá podre, o Maduro diz que vai expulsar todos os diplomatas dos países que não concordam com a vitória dele. nenhum país do mundo acredita na vitória dele. E também tem mais, o povo vai pra rua, o povo tá protestando. Dessa vez, dessa vez, me parece que os venezuelanos vão botar pra quebrar, literalmente. Então, vamos acompanhar de perto, gente, porque se a Venezuela, porque assim, é a terceira vez que o cara ganha, daqui a pouco a quarta, quinta, sexta, o que que é isso? O que que é isso? Não pode ser, não. Eu sei que vai ser muito duro, mas eu acho que o povo venezuelano tem que protestar, sim, porque a situação de miséria da Venezuela é gravíssima, gente, é gravíssima. Todo mundo sabe. Em Londres, teve um ataque ontem, um cara de 17 anos, entrou numa aula de dança de crianças, onde a aula era específica de dança com músicas da Taylor Swift. Não entendi por que o problema sendo Taylor Swift. toda a polícia inglesa refere como terrorismo, mas ninguém sabe exatamente por quê, qual foi o ato. Like, você sabe? A like falou, não sai, não sei, não quero saber. Bom, então, não se sabe exatamente por quê, deixa a tocha da like aqui. A like, fica com essa tocha. Gente, na época da televisão, você tinha onde posto coisa, agora o cenário é desse tamanhinho. Onde que eu vou sentar a like, Betinha? Deixa a like sentada aqui no meu colo. Fica aqui, like. Fica aqui, like, pronto. Aí, gente, então, todo mundo está falando em terrorismo, ninguém sabe a motivação, aí já está uma confusão, já estão falando que foi aquele país de lá, aí o outro já está falando, não fala do meu país daqui, ou seja, Mona, fica de olho, porque o negócio está feio mesmo. Por falar que o negócio está feio, Nova York agora vai criar um esquadrão para exterminar ratos. Gente, quem não foi para Nova York, eu quero contar uma coisa. metrô de Nova York é castelo das ratazanas, mas é cada bicho desse tamanho, que outro dia, outro dia não, há mil anos, quando a primeira vez que eu pisei em Nova York me levaram para andar de metrô em Nova York, a minha tia falou, em vez de andar de charrete no Central Park, eu fui andar de metrô em Nova York. Não sabia nada, né, gente? Aí, estava assim, sabe, aquelas ratazanas, gente, mas parece um tigre. Ai, Deus me ligar, está terminando a minha ideia. Like, a like falou, I don't like, I don't like, aí rei de vez em quando, a like aparece aqui no vídeo, tá? A carcereira Brazuca, que, nhanhou, pingou, com o detento, lá em Londres, por falar em Londres, né, aí ela admitiu, jura? Jura, cheia de câmera e tal, ela admitiu. Gente, mas foi assim, ela nhanhou com o detento e tinha outro filmando e fumando do lado, a minha tia falou, nossa, essa prisão na Inglaterra, assim, é tipo Brasil? Então, aí tinha um outro filmando, fumando e falando assim, é assim que nós vivemos aqui na prisão XPTO, lá que não sei o nome agora, não interessa. Bom, aí ela disse assim, que é não sei o que, só que ela é casada, ela é musa do OnlyFans, a minha tia falou, e aposto que o número de seguidores dela, sei lá, de gente que paga lá, aumentou, o mundo está desse jeito, viu gente, tudo que é errado é certo, tudo que é certo está errado, viu, aí outra pessoa escreveu assim, ai, não entendo por que o teu perfil não cresce, se é tão bom, por que o nosso perfil pensa, por que o nosso perfil traz notícia, não traz baixaria, entendeu, não traz tigrinho, falar em tigrinho, vou dar uma notícia do tigrinho hoje, que vai bombar, é o seguinte, olha, agora o caso no Brasil que está bombando, é o motorista da Porsche, gente, era o motorista da BMW, é o motorista da Mercedes, que palhaçada é essa que está acontecendo, com os playboyzinhos, sabe, que não tem o menor respeito pela vida humana, bebe, sai por aí dirigindo que nem maluco, bom, ontem, aí, os pais, a família, é claro, tentaram agredir o cara na delegacia, por que? Porque não aguenta ver, ele perseguiu o motorista da moto, foi um motociclista que perdeu a vida, ele perseguiu durante não sei quanto tempo, porque não gostou que bateu no retrovisor, quer dizer, gente, peraí, olha, pode não ter gostado, tudo bem, não é legal mesmo bater no retrovisor, mas daí a perseguir, até a pessoa perder a vida, isso aí não vai acabar bem, cadê onde está o motorista da Mercedes, Betinha? Onde está o motorista da Mercedes? Será que eu não vou? Ai meu Deus, like, cadê o motorista da Mercedes? Bom, então, eu não sei, esse vídeo hoje está todo escolhambado, a Metinha Barra hoje vai fazer sucesso, vídeo escolhambado, bom, aí é isso, a Mona está até caída, hoje até o cenário está caído, o destabilizador, hoje está uma coisa aqui, aí dizem que o Sanches hoje vai depor, viu, o negócio aqui na espanha, o Sanches está aqui, ai meu Deus, o encaminho está aqui, bom, a ONU diz que uma em cada quatro mulheres é vítima de violência doméstica, eu discordo, porque se esse número é oficial da ONU, significa que uma em cada dois, ou seja, metade das mulheres é vítima de violência, né, contra, de violência doméstica, então gente, vamos lá, vamos acordar, acorda Alice, acorda Alice, ontem, só se falou de uma coisa, a casa da Virgínia, vocês viram a casa da Virgínia? Vocês viram? Ai, Betinha, mas aquilo não é casa, aquilo é um resort, é um resort, é um palácio, palácio da Virgínia, agora assim, antes de mais nada, do povo começou, pra que isso, não sei o que, pra que isso, porque o dinheiro dela, que ela ganhou, a Virgínia tem um tremendo mérito, gente, olha aqui, não é fácil, uma menina que vem do nada, construir esse império com 25 anos, ela fez todas as dancinhas do Zé Felipe, aquelas músicas que nada a ver, todo mundo criticava, e é verdade, aquelas musiquinhas chatésimas do Zé, mas ela fez isso acontecer, a marca dela, a base dela, concreto, ela fez acontecer, ela fez acontecer tudo, então eu só quero dizer o seguinte, Deus abençoe a Virgínia, a família dela, as meninas que são um amor, eu sou apaixonada pela florzinha, o Virgínia é muito fofa, eu adoro a florzinha, a Maria Alice também é fofa, mas eu adoro a florzinha, e aí eu acho o seguinte, tudo bem, o dinheiro dela, ela vai fazer o que? A Virgínia falou, vai guardar o dinheiro pra dar briga no Zé Deiro? pra levar no caixão? Não, gasta mesmo, faz a cara, aí que o povo baba, porque o povo gosta de babar o, mas eu vou mostrar a nossa casa? Vocês querem que eu mostre a minha casa? Querem? Escreve aí nos comentários se quiser, para lá é nisso, o filho do Gugu, o Augusto, o João, ele se batizou, virou evangélico e tal, não sei gente, olha, não vou criticar, não vou apoiar, não vou nada, eu respeito a decisão dele, eu acho que é espiritualidade, não gosto de religião, eu não gosto de igreja, eu não gosto de religião, mas eu gosto de espiritualidade, é nisso que eu acredito, é no contato com o eu superior, que uns chamam de Deus, cada um chama do que quiser, mas é no contato com o eu superior, então eu acho que a espiritualidade só faz bem pra gente, porque viver nesse mundo material, do jeito que a gente está, onde a força da grana, que ergue, destrói coisas belas, não dá mais, concorda? então eu acho que ele fez bem, o João, fez muito bem, tá, aí, gente, essa moda se pegar, like, a like falou, um grupo de seguidores, que perdeu dinheiro com o tigrinho, foi na casa da influência, pediu dinheiro de volta, aí ela veio, pro Instagram, toda nervosa, não sabia nem se expressar, aí porque, jogou porque quis, não, duvi, olha, olha hipócrita, toma vergonha, toma vergonha, quem jogou porque quis, vem lá, elas mostram jogos, né, que são viciados, que são fakes, onde as pessoas ganham, não jogou porque quis, foram induzidos, por isso que chama influência, foram influenciados, levados a erro, isso é passível de processo criminal, entendeu? Então eu acho, a metagulação da moda tem que pegar, porque só assim, esse negócio das pessoas te perdendo a vida, porque não estão perdendo só dinheiro, gente, as pessoas estão te endividando a um ponto, que estão perdendo, a vida, que estão fugindo de casa, que estão roubando, então é um horror isso, é um horror isso, então cuidado, tá bom? Esse negócio do tigrinho, tá virando, um demoninho, aí a avó do Lucas Lucco, posou de fio dental, e o povo, o povo, o povo criticou, Betinha, o Mar, o Mar tá bonito, mas até a avó, a like, vem nu amanhã, a like falou, eu venho, eu venho, até a mulher, vou falar em, a mulher veio nua de pedido dental, sabe aquele processo, que o Zezé tá fazendo, o Zezé e a Graciele, contra aquela influência, que fala negócio de amante, e que usa a, a foto da Graciele, como garota, propaganda do produto, o segredo das amantes, o recurso foi negado, a Betinha falou, nossa, mas o juiz, tá, tá, tá duro, é porque o juiz falou assim, que é como é uma história pública, que todo mundo sabe, mas peraí, gente, gente, o que vocês acham, essa decisão judicial? Porque eu acho assim, olha, que ela tinha uma relação extraconjugal com o Zezé, todo mundo sabe que sim, não é? Mas que daí, aprovar que tem alguma, diferente, e quem vai aparecer em breve, nas telas do Brasil, Ana Paula Arósio, gente, a lindona ganhou uma fortuna, que ela tá morando em Londres, mas gente, que lugar mais chato pra morar em Londres, né? Eu não moraria em Londres, eu acho legal, uma cidade bonita, visitar, mas pra morar, o clima, o fog, dirigir na, 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 na direita, né? Nós dirigimos na esquerda, dirigir na direita, difícil de acionar, o que você acha, Betinha? Você moraria em Londres, a Betinha falou, não, bom, e aí Ana Paula Arósio volta pro Brasil pra gravar um comercial, de uma rede farmácia, que ela ganhou 700 mil só, não, 700 mil dá o que? 100 mil euros, quase, 100 mil e poucos euros, será? Bom, não sei, Ana Paula é lindo como sempre, bem, aí, a Beatriz, a Beatriz do Brasil, ela, não é Globo, não ia fazer programa com a Eliana, Mona, tá de olho? Hein, Betinha? A Betinha falou, então, né, diz a lenda que agora vai se apresentar, reality show aí numa, numa rede, kawaii, não sei como é que chama aí, uma rede, numa, mais uma rede social aí, tanta rede, né gente, que a gente não conhece. Bom, e aí pra acabar, é o seguinte, ó, a Maíra Cardi andou aí por aí nas redes, falando o seguinte, que ela escreviu do perfil do Tiago, o seguidor de qualquer mulher, até a Sabrina Sato ela silenciou, porque ela não vai deixar o homem morrer em tentação. O que? A tia falou, mas você acha que ela, ela acha que isso adianta? Marzão, sabe o que eu acho, gente? Que é óbvio que ela não fez isso, e se fez, e ela falou isso, é pra lacrar, é pra engajar, é pra dar marketing, e o povo ainda perde tempo discutindo, a Maíra, gente, vocês acham que adianta, desde quando? Vai lá no celular do cara, o cara não segue, aí que ele segue, homem vê mulher na rua, vê mulher no escritório, vê mulher na fantasia, vê mulher no sonho, homem, só pensa naquilo, tem like, é like, fala, aí like, você like? Você like? Você também só pensa naquilo? Viva Medina!